Muito bem, eu vou chegar pra cá, eu também tô aqui ó Porque eu vou receber uma convidada muito especial Nós iremos receber ela Por favor, vã janela Por favor, hoje tá diferenciada entre essa trilha Porque ela merece uma trilha assim mais empolgante É, porque olha, sensadeira Pois é Bem ofuscando até, eu tentei colocar assim um pouco a mão assim Seja bem-vinda a Vanja Mel Obrigada Quanto tempo Ai, que bom que você voltou Obrigado, minha querida Vamos falar de aluguel, vamos falar de venda de imóveis O que você quiser Porque na Vanja Mel você tem a solução pra todos os seus problemas Quando o assunto é imóvel Isso mesmo Não é mesmo? Sim E hoje nós vamos trazer, sabe o que? O que? Como é morar dentro de um condomínio Fechado Nunca conversei isso com vocês Você já sabe Eu não sei, por favor E tem pessoal de casa também que não sabe Conta pra gente Conta Bom, gente, morar num condomínio fechado Traz primeiramente a segurança Já começa aí, né? Os atores esquisitos que as pessoas procuram São mais o que procuram, né? Além de tudo, quando você decide comprar uma casa dentro de um condomínio Sabe o que melhora? O que melhora? O seu dinheiro Eita! Olha! É onde você vai ter uma rentabilidade maior no investimento desse Três Lagos está passando por uma grande mudança de perfil de compra de imóvel Nós estamos tendo mais valorização dentro dos condomínios Então você que está aí pensando em comprar um imóvel, né? E fazer um investimento do seu dinheiro Quer dar segurança pra sua família? Vão pra dentro de um condomínio Inclusive, Vangelo, acho que na semana passada a gente mostrou até um VTC Era uma casa que estava numa obra Sim E era num condomínio, não era? Sim, Vila Dumont Gente, maravilhoso Nós estamos tendo até às vezes, assim, convidando os clientes pra tirar todas as dúvidas Pra gente fazer uma visita dentro do condomínio Pra conhecer, pra andar, pra se associar lá dentro Pra ver como que é esse conforto Porque além do seu imóvel estar instalado lá Você também vai ter alguns outros benefícios Com certeza Academia, salão de festa, piscinas, quadra poliesportivas Os parquinhos, gente Cada um, cada vez mais os condomínios estão vendo a criança de uma maneira diferente Então, assim, é abraçar sua família de um jeito, assim, totalmente diferente Dando a elas conforto É a mudança de comportamento Exatamente Já que hoje as pessoas, tanto o marido quanto a esposa, precisam sair pra trabalhar E aí fica naquela questão Com quem deixar as crianças Com quem que fica E o condomínio acaba aí Atendendo Atendendo essa necessidade Pelo fator da segurança E sem mencionar, como você mesmo disse Tem N's, né? Vantagens de se morar em um condomínio Sim Uma delas é essa questão do lazer Sim E olha só, Israel As pessoas ficam muito preocupadas em conhecer A Vânja falou uma coisa que é verdade Ela vai com você, te leva no condomínio Se você tá com uma obra, quer, né? Comprar um imóvel Que tenha uma obra Ela participa de tudo De todo o processo De todo o processo Do início ao fim É que, sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa tem vontade de saber valores, tudo E quer conhecer primeiro Exatamente E aí há uma barreira devido à segurança Mas a gente faz o agendamento Com o pessoal da portaria Do responsável lá A gente consegue entrar e fazer uma visita Pra vocês terem esse primeiro contato Com a questão do condomínio Pra fazer o agendamento Eu ligo em qual telefone Pra falar com a Vânja Mello? No 2104-3571 Olha aí o seu endereço 2104-3571 Siga essa mulher nas redes sociais E ela tem novidades, viu? Nas redes sociais Olha eu dando spoiler aqui, Vânja Mas assim, só segue ela lá Que você vai ficar presente de tudo É uma coisa alegre, feliz Tudo que as pessoas precisam Siga a Vânja Mello Nas redes sociais Dá uma ligadinha pra ela Tenho certeza Independente do que você precisa Se você procura um imóvel Se você tem um imóvel também Para anunciar Sim, exatamente Liga pra essa mulher Que tem certeza Que bons negócios irão sair Não é mesmo? Sim E hoje, sextamos Sextou? Graças a Deus Já? Semana pesadinha Como assim? Você não falou Na segunda ou menina? Menina, eu trabalhei todos os dias Amém Vânja, obrigado Eu que agradeço Um ótimo final de semana Você também Tá bom? Um beijo Um ótimo final de semana Pra você, pode sair por aqui Tchau, gente Beijo, beijo